Hoje não tô nem ligando pra quem foi que jogou a água Eu quero passar o rolo, tô a pulso na balada Já calibrei o caneco, fiz esquentar no boteco Tô pronto pra farrear, hoje eu vou embriagar Eu só vivia me matando, trabalhando, me esforçando e ela só na moral Até que um dia eu acordei, tá tudo errado, eu gritei Você só me fez mal Eu te avisei e te falei que ia ter final Mas você não acreditou e avançou o sinal Hoje não tô nem ligando pra quem foi que jogou a água Eu quero passar o rolo, tô a pulso na balada Já calibrei o caneco, fiz esquentar no boteco Tô pronto pra farrear Hoje não tô nem ligando pra quem foi que jogou a água Eu quero passar o rolo, tô a pulso na balada Já calibrei o caneco, fiz esquentar no boteco Tô pronto pra farrear, hoje eu vou embriagar Eu só vivia me matando, trabalhando, me esforçando e ela só na moral Até que um dia eu acordei, tá tudo errado, eu gritei Você só me fez mal Eu te avisei e te falei que ia ter final Mas você não acreditou e avançou o sinal Hoje não tô nem ligando pra quem foi que jogou a água Eu quero passar o rolo, tô a pulso na balada Já calibrei o caneco, fiz esquentar no boteco Tô pronto pra farrear Hoje não tô nem ligando pra quem foi que jogou a água Eu quero passar o rolo, tô a pulso na balada Já calibrei o caneco, fiz esquentar no boteco Tô pronto pra farrear, hoje eu vou embriagar Hoje não tô nem ligando pra quem foi que jogou a água Eu quero passar o rolo, tô a pulso na balada Já calibrei o caneco, fiz esquentar no boteco Tô pronto pra farrear Hoje não tô nem ligando pra quem foi que jogou a água Eu quero passar o rolo, tô a pulso na balada Já calibrei o caneco, fiz esquentar no boteco Tô pronto pra farrear Hoje eu vou embriagar